Pensando nisso, eu tive uma viagem, na minha cabeça só, eu não fumo maconha, tá? Só pra deixar claro. Moro com Tiago Ventura, Nando Viana e Gui Preto e nunca fumei maconha, senhoras e senhores. Eu sou tipo o leão do Proherde morando na Cracolândia. E aí eu fiquei imaginando se os cachorros e os gatos fizessem uma carta de agradecimento pros donos. E eu escrevi uma carta aberta de agradecimento do gato e do cachorro. Vou ler primeiro do gato, tá? Carta aberta de agradecimento do gato ao seu dono. Caríssimo humano, venho por meio dessa dizer que apesar de às vezes parecer que eu não gosto de você, muitas vezes parece que eu não gosto de você, aliás praticamente todas as vezes que você está perto de mim, parece que eu não gosto de você e às vezes realmente eu não gosto, mas convenhamos que eu tenho certamente por ti uma consideração. Você, pra mim, é como um membro da família, um primo de terceiro grau, um cunhado, ou melhor, é como um irmão bastardo que o pai teve fora do casamento que foi obrigado a ser criado junto porque a mãe fugiu com o travesti. O que eu tô querendo dizer é que eu gosto de você, às vezes isso não fica claro, mas eu gosto, lógico que não de graça. Você tem sido bom comigo, cuida bem da minha casa, prepara a minha comida, que diga-se de passagem podia ser melhor, comprou uma cama grande pra mim, mas infelizmente você insiste em dormir nela, coça a minha barriga, quando eu quero, e às vezes eu fico puto porque eu não quero que você coça a minha barriga. Junta a minha bosta, troca a minha areia, entre outras coisas que certamente eu não faria por você. Enfim, não vou me estender, não sou muito sentimental, você mais do que ninguém sabe disso, então é isso. Saiba que eu estou escrevendo basicamente pra agradecer e dizer que você pode contar comigo sempre, sempre que eu estiver acordado, se eu estiver dormindo aí você pode chamar o cachorro que eu não sou palhaço. Obrigado por tudo, você é um bom amigo, sinta-se privilegiado por me ter como seu gato. E antes de me despedir, eu quero dizer que eu, eu, bola de pelo. PS, troca a minha ração porque é uma bosta. PS 2, essa noite eu ouvi alguma coisa na cozinha, acho que é rato. Por favor, limpe melhor a casa, eles comeram toda a minha ração. PS 3, não gostei disso aqui. Carta aberta de agradecimento do seu cachorro ao seu dono. Meu Deus do céu, minha nossa senhora, minha nossa. Meu Deus, eu nunca fiz isso, minha nossa senhora, meu melhor amigo de todos. Minha nossa senhora, calma, 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 calma. Respira. Eu nem sei como começar. Eu nunca fiz isso em palavras, geralmente só fico pulando, me jogando em cima de você, rolando, me balançando, tento te lamber. Às vezes eu me mijo, desculpa, tá? Mas é que quando eu me mijo, não é pro porquice. Juro. Não, eu não tenho muito controle, só sai. Não, juro, só sai mesmo. Tô rindo, de repente, tô me mijando. Droga, me mijei de novo. Puta que pariu. Me mijei porque eu fui tentar explicar por que que eu me mijo. Fiquei sem graça, aconteceu. Ai, ai, ai. Aliás, quando eu tô sem graça, eu me mijo, é bom explicar. Quando eu tô triste, eu me mijo. Quando eu tô estressado, eu me mijo. Quando eu tô com fome, eu me mijo. Quando eu tô com qualquer coisa, eu me mijo. Tô pensando agora, talvez eu tenha um problema urinário. Droga, me mijei porque eu tô preocupado. Bom, voltando. Quero começar te agradecendo por você ser um dono foda, dar um carinho foda, me dar uma casa foda, uma cama foda, uma comida foda. Às vezes a pessoa fala, Ah, caramelo, você disse que ele é foda, mas ele arrancou suas bolas. Um dono foda não faria isso. Aí eu te defendo. Eu falo, ele arrancou minhas bolas? Não, ele tirou pra eu não ficar trepando na perna dos outros. Desde a vez que eu tentei trepar na vó, ela caiu e quebrou a bacia. Ele falou, caramelo, gente velha é igual uma areia. Se quebrar, não tem peça pra reposição. Aí por isso que ele arrancou. Continuando, você é o dono mais foda que um cachorro poderia ter. Sério, às vezes a gente tá passeando e um cachorro late. Ele tá falando, nossa, seu dono parece ser foda. Aí eu lato de novo, falando, sim, ele é bem foda. Aí você mandou calar a boca. Queria agradecer também por você jogar a bolinha. Sério, é muito legal. Você joga a bolinha, eu busco. Aí você joga de novo, aí eu busco. Aí você joga de novo, eu busco. Aí quando parece que vai ficar só nisso. Você joga a bolinha, eu vou até lá e não tem nada. E quando eu volto, a bolinha tá na sua mão. Meu Deus, como assim ele acabou de jogar? Meu dono, além de mágico, é foda. Eu sou um cachorro privilegiado. Falando nisso, eu queria também te agradecer por ter me escolhido. Eu já vi uns papos de que eu escolhi você, que é o cachorro, que escolhe o dono. Não acho. Acho que você que me escolheu. Num Brasil que tem quase 30 milhões de bichos que foram abandonados por seus pais que foram comprar cigarros. Eu sou um privilegiado. Dizem que um ano do seu equivale a sete anos do meu. Eu tô com quatro. Então, nós estamos basicamente aí há 14 anos e meio juntos. Se eu errei as contas, desculpa. É que eu sou de cachorros, não sou de exatas. Enfim, muito obrigado mesmo. Não sei o que seria de mim sem você. Te amo mais do que tudo. Obrigado por ter me escolhido. Não tem ninguém que eu amo mais do que você. A mamãe acha que é ela, mas não é. Às vezes eu lambo meu cu e lambo ela só pra zoar. PS. Desculpa, mas noite passada eu mexi na cozinha e comi a ração do gato. Desculpa. PS2. Me diz como que você faz a mágica da bolinha, pelo amor de Deus. PS3. Me mijei de novo. É isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Meu nome é Afonso Padilha. Eu não adorei. E aí O que você além do que é que ela ganhou? Eu espero. Êце e senhores! É verdade!